Sonic Forces Overclocked aparentemente é tipo uma continuação de Sonic Forces Eu pensei que isso aqui fosse, sei lá, ser a versão boa de Sonic Forces, mas não, isso aqui é outro projeto Que tipo de psico pensa em fazer isso aqui? Sério? Steam? Ok, agora tá funcionando Quer saber? Será que isso aqui é um daqueles casos que tipo o Steam só reconhece indo pelo exército? Quer saber? Tanto faz, não importa, vamos simplesmente começar, é isso que importa Ok, então, isso é um mod baseado em história, é recomendado que você jogue com rádio e dicas Não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer Y para menus, não Espera aí, não era para ter menus aqui já? Ah, meu, estou completamente ficando extremamente confuso com a estrutura aqui Meu, ok, indo para a direita, indo para cá Então, não, nenhuma possibilidade de ir para cá Quer saber? Tanto faz, vamos simplesmente começar aqui em Stolen Valley Aparentemente tem somente 8 fases, pelo que eu ouvi dizer, mas vamos ver Tem uma história nova inteira aqui Contada em estilo de gibis ou imagens, pelo que parece Oh! Oh, meu Deus, Infinite sem máscara Onde está? Nós precisamos falar primeiro E Neometal, a propósito Que é algo definitivamente Eu vim para te fazer uma oferta Entenda, Sonic, você não está parecendo nem um pouco robótico Estilo de arte um pouquinho consistente, a propósito Ou será que eu só estava achando por causa do Zoom? É possível Ah, não, isso aqui está parecendo um Sonic Battle de repente Um núcleo lá dentro do Neometal Não dá mesmo a sensação de profundidade que deveria O Blue Whelp está no nosso caminho antes Mas juntos, nós podemos acabar com isso de uma vez e por todas Me pergunto se vai ter uma justificativa para o Neometal estar aqui O que eu estaria saindo disso? Eu fiz um pouco de tinkering em minha alma O Phantom Ruby foi despeitado E o poder de sucesso O poder de sucesso com o Dr. Vale E traz um fim para aquela pequena resistência Você nunca vai precisar daquele bobo Voca deülme Agora Você não vai não vai precisar de um foco Eu pergunto Um fundo S Albanic, você me entende? Será que isso é de alguma maneira jogável? Eu não sei. O que está acontecendo? Temos um pouco de problema nas nossas mãos. Ah... Isso não é outra tentativa de tentar me voltar à resistência, é? Sonic, isso é sério! O radar está pegando uma espalda de energia grande em Green Hill. Green Hill? Ah, cara... Você não acha que o Eggman pode voltar já, você? O que é isso? Eu tenho que ir lá e ver o que está acontecendo. Hum, ok. Vamos ver isso. Veja o que está acontecendo. Se isso é depois de Sonic Forces, então não teria nenhuma resistência. Quer saber? Tanto faz. Oh, hora de ir nas opções e ver aqui. Ok. Dicas estão ligadas. Rádio está ligado. Tipo, era só isso que eu queria. E taxa de quadros? Espera aí. Eu preciso saber disso. Ok. Provavelmente vou dar uma detoura por aqui. Ok. Eu devo diminuir os gráficos aqui. Ou quer saber? Para falar a verdade, deixa eu simplesmente limitar a taxa de quase jogo de uma vez. O mod recomenda que você limite. Então, tudo bem. Vamos fazer isso da mesma maneira que eu fiz Sonic Frontiers. Mas tudo bem, é. Eu... Ok. Os controles já imediatamente parecem tão melhores do que eles eram no jogo original. Incrível. É claro que o jogo começa no mesmo... Ok. Eu tenho... Tenho que desaprender algumas coisas de Sonic Frontiers aqui, sem dúvida alguma. Porque caso contrário, isso aqui vai acabar sendo realmente catastrófico. Meu, isso... Isso aqui é completamente diferente de qualquer coisa que eu vi aqui. Tipo... Tudo... Tudo aqui é algo novo, ou... Sei lá. Tem coisas que podem ter tido o propósito refeito utilizando pedaços de fases do jogo original. Eu não sei, mas... Hum... Tem... Tem algumas partes aqui que realmente parecem... Hum... Familiares aqui para mim. Tipo... Só o começo incrível. Hum... Simplesmente obra de arte. Ok. Vocês perceberam o que aconteceu ali? O jogo reiniciou a gente, mas continuou contando... Hum... Continuou contando tempo ali, sem dúvida. Oh... Vocês viram o que aconteceu ali, né? Eu... Eu tentei utilizar o quadrado para atacar... Oh... Oh... Sonic 4... Eu não tinha percebido que tinha... Isso aqui é o propósito. Sonic Frontiers definitivamente se instalou na minha memória muscular e desaprender isso vai ser um problema. E alguns podem dizer que talvez eu poderia simplesmente utilizar o mod no Sonic Frontiers que permite que você... Esse salte de uma maneira normal, mas é... Não é o caso. Hum... Basicamente isso aqui... Hum... Tem bastante... Tem bem mais level design Sonic Frontiers... Sonic Frontiers? Sonic Forces do que eu imaginava aqui. Hum... O que significa que naturalmente você voa quando você utiliza o boost no ar, mas... Hum... 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 Não tenha se ouvido aquelesacaos ali, porque... Hum... Hum... Meio complicado ver tudo quando tem a distorção tremenda do boost ali. Eu acho que eu... Tô tendo uns probleminhas aqui de controle Que não estão respondendo Olha, deixa eu contar Bluetooth é uma tecnologia Sem dúvida alguma Aí vocês dizem, Stink, por que você não se precisa Oh, não, 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 não Isso não é um problema de controle Utilizado aqui Isso é um problema de Sonic Forces Acontecendo Porque, yeah, eu definitivamente Apertei o botão de boost Ok, tudo bem, agora o boost funcionou Eu acho que eu esperei demais Porque o Sonic Frontiers Me condicionou a esperar Antes de utilizar o boost Ali, oh, não Oh, não, fui permanentemente Danificado Eu não sei se eu vou conseguir Arrumar isso aqui, mas é tão Esquisito Oh, eu perdi um dos anéis vermelhos Ali, oh, pera um momento Uma coisa que eu vou ver aqui, tipo Como é que Como é que essas coisas vão funcionar aqui Ele desistiu da piada, pera aí Deixa eu Simplesmente retornar aqui Yeah, eu tô vendo isso Oh, só 10 anéis Oh, porque isso aqui é literalmente Green Hill Ok, quer saber Ah, aprovo a referência de level design Acontecendo ali Ah, yeah, ok Isso aqui definitivamente tá reutilizando O level design de Não teve pulo duplo ali Cadê o pulo duplo que eu estava esperando? Eu não sei, ele simplesmente se foi Ah, ok Quer saber, eu reparo aqui que É com a situação de áudio É, deixa eu simplesmente Ah, diminuir E diminuir Ah, o volume da voz pode Permanecer aqui Sem dúvida alguma Yeah, yeah Isso é melhor Sem dúvida alguma Dar uma aumentada aqui Ah, vou Não vou mexer muito Com isso no Na edição Só pra, tipo Não explodir os ouvidos De todo mundo Que estiver Ouvindo Ah, mas é Oh, 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 ok Eu não imaginei que eu pudesse Ir ao contrário Mas tudo bem Tanto faz Isso aqui é uma fase Que tem caminhos alternativos E isso é bom Sem dúvida alguma Ok, tem robôs Do Ovo da Morte Simplesmente aparecendo ali Espontaneamente Meu, toda vez que aparece Uma curva ali Eu tenho que resistir Pra não utilizar Drift Porque, tipo Isso aqui é Sonic Forces Isso aqui não tem Drift Mas E é uma coisa Que eu ia mencionar ali Quando eu decidi Aumentar a música aqui E é Tem algo Vagamente Final Fantasy 13 Sobre essa música Pelo menos Parte disso E eu tava Indo completamente Ao contrário Aqui Mas Yeah, isso Sem dúvida alguma Foi Uma fase mais longa Aqui comparado A Sonic Forces No geral Isso foi um Rank C Oh Isso provavelmente Deve ter Ranks Mais Significativos O que Definitivo Oh, não Simplesmente Ver os negócios De customização Aparecer ali Não é A coisa mais Legal do mundo Sem dúvida alguma É O Infinite De novo Com O Eggman Está aqui Por uns instantes Eu pensei que fosse o Zeva Que isso me assustou O Zeva Que vai retornar Não é Isso Espero que não Vingança do Infinite Vingança Dessa vez Ele foi Realmente Devagar Olha só Enquanto Os dois Estavam conversando Por que o Infinite Não simplesmente Demoliu o Eggman Distraído Pela presença Do Sonic Considerando Que o Infinite O Infinite É O Ser Humano Mas Ele não é O Ser Humano O Ser Animal Mais Arrogante Do Planeta Eu não gostaria Nada mais Que ver Essa boca De sua Feita Se puder Por que Você tem O Phantom Ruby Dá uma De Matrix Eu acho Que funcionaria O Phantom Ruby Com Overclock Inclusive Espera Isso O que? Não Se isso aqui Fosse Sonic Forças De verdade Sonic Não estaria Nem um pouco Preocupado Com A zona Do silêncio Ali É Que coisa É É É É É É Tempo Para ele Planejar Testigo Honestamente Isso foi Literalmente O que aconteceu Com ele Em Frontiers Então Tudo bem É Hahahaha Quanto O rush Nunca me cansado De tudo Não Sabe Que está Realmente Praticando Em levar A surra Do infinito Não é verdade? Vem Vá E Vá E Vá O que? O que exatamente o Infinity teria que vir fazer? Oh, e é, para falar a verdade, está simplesmente seguindo os planos do New Metal, porque, tipo, não tem uma célula cerebral qualquer, original no Infinity, então, yeah. Oh, não, não bad, Nix. O que a gente pode fazer? Ah, eu só ressalto qual ridículo o Sonic Forces original é, em termos de história. Mas, yeah, vamos imediatamente retornar. Ok, inimigo Phantom Army, ok, isso aqui foi tão abrupto quanto no jogo original, mas tudo bem. Eu acho que isso aqui foi feito somente para os limites, etc. Espera aí, missão é somente, yeah, missões de fase, etc. Espera aí, por que tem dois negócios de missão aqui, exatamente? Boa pergunta. Considerando que você pode acessar no menu, isso é um monte de redundância. Tipo, você vê aqui, oh, missão e pensa... Oh, eu acho que essas redundâncias aqui estão porque o jogo é programado para colocar algum estágio aqui, e esses negócios foram colocados só para, tipo, tapar buraco? Talvez. Definitivamente, talvez. Ok, mas eu quero saber. Tipo, tem possibilidade... Oh, não, você tem que coletar os anéis vermelhos, aí depois você tem que colocar, etc, etc. Eu parcialmente compreendo, mas, é, eu perdi um anel vermelho ali que eu realmente não deveria ter perdido. Não tenho ideia de onde está, mas tudo bem, vamos simplesmente seguir em frente, mas, yeah. Nossamente, legal que, tipo, esse negócio inteiro de Starlight Zone aqui foi utilizado, sendo que, tipo, a gente não gasta muito tempo aqui. Isso, é um tipo de esforço que a equipe Forces nunca teve a possibilidade de tentar em maneira alguma, tipo, Ah, vocês podem ter pensado, mas, novamente, jogo feito às pressas, não põe planos aqui, mas, yeah, eu tenho quase certeza que Starlight Zone não se passa próximo de Green Hill, mas, tudo bem, de uma maneira de outra. Oh, casualmente, atravessei um pouquinho do terreno ali também, a propósito, que, definitivamente, algo. Ok, vou simplesmente seguir em frente por aqui e ver se eu consigo... Ah, sabe, eu acho que eu vou simplesmente no caminho de baixo. Isso foi eu tentando... E aí? Eu vi algo vermelho ali. Oh, yeah, aquilo... É... Hum, será que dá pra eu me recuperar? Oh, isso é a mola mais fraca que eu já vi no mundo inteiro, mas, yeah, como um Lightspeed Dash, acredito que eu poderia ter pego um anel ali, mas eu completamente perdi a oportunidade. Uh, físicas aconteceram ali. Ok, definitivamente, não imaginei que fossem ter físicas acontecendo ali, mas, definitivamente, elas aconteceram. Ok, poderia ter pego um caminho alternativo ali, mas, joguei a oportunidade fora. Oh, peraí! Ali em cima. Ah, o Home Attack não alcança? Meu, tô perdendo todas as oportunidades de conseguir anéis vermelhos. Tipo, ok, vamos tentar isso aqui novamente, é melhor. Talvez seria melhor simplesmente eu me arremessar num buraco ali, tipo... Deixa, deixa pra eu tentar conseguir o Rank S em algum outro momento, eu soltei... Eu soltei o buraco cedo demais ali, como vocês podem ter percebido, e isso não funcionou muito bem. Ok, vamos lá. Gostaria de saber também, a propósito, como exatamente os sistemas... Hum, ok. Os controles aqui são realmente melhores, sem dúvida alguma, mas aconteceu um momento do Sonic Forces ali. Vocês perceberam que, tipo, eu fui excessivamente pra direita, tentei compensar indo pra esquerda, e depois aconteceu a mesma coisa pro outro lado, tipo, é a dancinha do Sonic Forces ali acontecendo. Simplesmente pela maneira que os controles funcionam, que... Ok, eu vou ver se, tipo, isso foi somente um problema ali por eu não estar acostumado, ou se isso é algo que vai continuar acontecendo aqui, sem dúvida alguma. É, sei lá, a maneira que o Sonic faz as curvas é diferente, certamente. Ok, ó, ignorando completamente o que o jogo tá me dizendo aqui sobre setas. Só espero que, tipo, eu não acabe, não acabe ignorando completamente, alguns dos cantos aqui, mas... É, legal que tá tendo uma situação de música dinâmica aqui. Peraí, ó, passei direto, não passei? Oh, yeah, eu acho que pegar um daqueles caminhos de cima fez eu ignorar completamente... Yeah, 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 ok, tudo bem. O jogo absolutamente não permitiu que eu fizesse um 180 ali. Mas, se eu retornar... Eu já acabei esquecendo completamente do level design ali. Onde mesmo estava o lugar com a coisa, tanto faz. Primeira vez jogando isso aqui. Peraí, vamos simplesmente seguir por aqui embaixo. Pegar um caminho diferente é melhor, assim como indo pra cá. E, ó, lugar com o Lightspeed Dash eu não identifiquei aqui. Yeah, vamos simplesmente seguir aqui normalmente. Eu tenho mais coisas pra fazer ali na sessão... Ah, meu, aquele... Negócio ali que eu deveria ter agarrado realmente... Ah, eu não tenho a capacidade de reagir àquilo, porque, tipo... Yeah, eu sei, aquilo é vermelho e destacado, mas não o suficiente pra mim, aparentemente. No meio de todos esses detalhes aqui, eu simplesmente acabo dormindo completamente ali. Peraí, o que exatamente aconteceu ali? Sonic simplesmente não inter... Meu, ali a câmera acabou sendo um pouquinho mais rápida do que o Sonic, que é um pouquinho absurdo, pra falar a verdade. Ou o contrário, pra saber... Oh, yeah! Consegui mais um anel, maravilha. Tem mais uma oportunidade de eu conseguir alguma coisa aqui. Wow! Yeah! Ok. Eu estou vendo... Que tem... Ok, aquilo não é nada significativo. Pra saber, eu acho que aquilo pode potencialmente ser uma parte completamente diferente da fase, mas... Eu não sei. Meu, como raios eu iria adivinhar que eu tinha que saltar ali, tipo... As rampas não me levaram ali pra cima, mas... É ok, tudo bem. Eu acho que o boost tá mais rápido também. Definitivamente tenho essa sensação passada aqui, mas é, eu vou... Oh, ok! Isso... Oh, maravilha! Consegui o último anel. Uau, aquilo foi... Tipo, genuinamente uma maneira legal de você esconder. Alguma coisa num desses estágios. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Isso... Isso é bom! Definitivamente isso aqui é algo bom. Ahn... Sem dúvida alguma, muito melhor do que o level design original que a gente teve ali. Ok, evidentemente eu tenho que ir num caminho um pouco mais baixo. Quando a oportunidade aparecer, mas... Ahn... Yeah, eu tenho que pegar a oportunidade. Isso é importante. E eu acho que todos aqueles momentos que você tinha a oportunidade de pegar um caminho superior, dependendo como você saltasse, era mais como tipo atalhos pra você ir mais rápido quando estiver indo pro rank do que qualquer outra coisa. A não ser, é claro, que as medalhas da Lua e os números de Sonic Lost World tenham sido mantidos. O que eu espero que não, porque eles simplesmente são potencialmente a pior coisa aqui do Sonic Forces. Ok, isso é um 10. Outro do que você estava entendendo, ele não me deu três pontos. Uou! O que ele disse, era o Spike. Isso não é o que eu esperava. Eu melhor saber o que está acontecendo. Acredito que isso é inteligente de se fazer. Ahn... Sem certeza nenhuma, mas... Oh, quer saber? Eu vou simplesmente... Yeah, reduz! 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 Reduz a velocidade até... Oh, isso aqui não era de light speed dash. Era simplesmente andar na areia ali da mesoneira que você poderia... Hum... Uou, uou, uou! Como raios eu alcanço ali? Quer saber? Não importa como raios eu alcanço ali ou não. Agora simplesmente seguir em frente aqui e tentar seguir pelos caminhos de cima. Agora pelo menos eu vou, tipo, tentar ficar de olho nas possibilidades aqui de agarrar alguma coisa. Porque, sim, eu acho que todas as possibilidades aqui... Todas elas são, tipo, mais difíceis de se pegar do que, tipo, Sky Sanctuary de Sonic Generations. Hum... Hum... Os controles do Sonic quando eles... Ele tá... Em velocidade menor... Sei lá, não é... Não é exatamente a coisa mais ideal do mundo. Teve uma rampa Jimps ali a propósito. Caso vocês não tenham percebido. Sem dúvida alguma, nunca algo que eu aprovo ali. Ahn... Honestamente, é meio incrível a quantidade de tempo que... A rampa Jimps é reutilizada... Aqui... A propósito, rampa Jimps é quando tem uma curva abrupta pra baixo e você tem que saltar rapidamente... Utilizando reflexos... Oh, yeah! Você... Tipo, pode pegar... Oh! Não, eu pensei que você podia desenhar pelo lado ali, mas definitivamente não é isso o caso. E eu simplesmente abruptamente segui ali por um atalho ali. Hum... Se o Sonic tem que se... Controlar feito um carro... Isso aqui é uma maneira interessante de fazer o gameplay, mas... Yeah, isso... Não é exatamente... A mesma qualidade que eu daria pra... Sei lá, o level... Ahn... Isso é bem perto de lá. Eu provavelmente poderia levar um atalho ali. Até que estágios extras de Sonic Frontiers são melhores do que o level design por enquanto. Exceto que tipo... Legal que... As estágios são mais longas, etc. Isso aqui é só o primeiro, então tudo bem. Ok, vamos tentar conseguir... Sério... Vamos tentar conseguir o Rank S. E assim a gente também descobre se... As medalhas da Lua continuam existindo aqui. Ou se isso é outra coisa. Ahn... Me pergunto tipo... O que é mais importante aqui? Ter uma quantidade grande... De anéis para conseguir pontos? Ou simplesmente... Eu deveria... Tentar seguir em frente feito um completo lunático aqui? Boa pergunta, sem dúvida alguma. Mas... É, quero saber... Uma coisa que eu tenho a dizer aqui é que... Se... Sonic... Oh... Oh... Não! Isso continua existindo. Espera aí... Ok... Legal que tem um... Good! Great! Awesome! Outstanding! Amazing! Isso aqui... Isso... NOOOOOOO! Ó qual é? Qual é o jogo? Me dê... Oportunidade de cair no buraco e eu vou ter que reiniciar a fase inteira. Hehehehe... Hehehehe... Ahn... Ok então... Simplesmente repetindo mais ainda as mesmas fases. É isso... O espírito de Sonic Forces. Ok... Cinco... Quatro... Será que tem um tempo específico aqui também? Da mesma maneira que existia no Frontiers? Eis uma boa pergunta. Ok, ok. Vamos seguir em frente. Vamos acelerar... Dois... Amazing! Ok... Agora... Pra simplesmente terminar a fase. Isso foi um momento mágico. O que acabou de acontecer ali. Vocês viram o jogo tentando me mexer automaticamente ali? Aquilo foi... Incrível. Ahn... Ahn... Yeah... Novamente... Tipo... Se conseguir quantidades altas de anéis aqui é importante... Parece que é o fim da lua. É melhor tomar o caminho normal. Só que eu não sei quantos pontos você consegue com outras coisas. Mas... É... Os anéis são importantes... Assim como o tempo. Tipo... Yeah... Aquilo foi um bônus alto de anéis. Sem dúvida alguma. Então... Yeah... Ok... Agora... A gente tem que encontrar... Em algum canto aqui... As medalhas da lua. Ahn... Isso aqui tá com cara de algo que está funcionando. Com certeza. Eu acho que isso aqui tipo... Simplesmente... Arbitrariamente acabou quebrando em algum momento. O que é realmente esquisito. Ou... Ahn... Tipo... Hum... Mas... Ahn... Olha... Eu diria... Me perguntaria se isso tem alguma coisa a ver com a taxa de quadros ou não. Mas quer saber? TANTO FAZ! Ok... Ahn... Encontrei uma... Das... Moedas. Ok... Você simplesmente tem que seguir por aqui... Rapidamente. Certo. Tudo bem. Ainda bem que... Aquilo não está funcionando por... Motivos que eu não completamente compreendo. Mas... Tudo bem. Ahn... Não tem vidas. Então eu posso simplesmente ficar tentando isso aqui... Vezes infinitas. E isso é o que importa. Ok... Seguindo por aqui... Certo. A estrutura Jinx não é nada... Ahn... Ok... Uma coisa que eu tenho que me lembrar que é importante... Em... Gameplay de Sonic estilo Unleashed. Depois de você atacar o inimigo... Faça o Stomp. Isso é importante. Ok... Onde nós temos mais medalhas... Ok... Ali em cima... Deixa eu ver... Aqui embaixo nós temos mais medalhas... Não... Meu... Você tem que ir tão rápido ali com as medalhas... Que eu acho que eu estou... Ignorando... Algumas... De algum modo... Ok... Um... Boost... Então dois... Ahn... Continua o Boost... Ahn... É lá em cima aqui... Quer saber... Não importa se ali em cima... Ok... Mais um... Mais um... E... Oh... Maravilha! Consegui tudo! Ok... Isso aqui foi... Bem mais generoso do que eu imaginava... Mas... É... Eu realmente não estou acostumado com... Bom... Eu ia dizer... Não estou acostumado com Sonic Forces me desafiando... Mas tipo... Isso... Isso literalmente não é... Isso é... O fangame com fases novas... Mas tipo... É a engine do Sonic Forces... E... É um mod para Sonic Forces... Então... É... Novamente... Não estou acostumado... Mas é... Um pouco da minha memória muscular que foi... Ahn... Restaurada... Aqui... Sem dúvida alguma... Agora que eu estou... Rejogando a mesma fase várias vezes... Isso... Parece simplesmente... Ficar tentando várias vezes para conseguir adquirir tudo... É algo que vai me dar... Grandes benefícios... Quando... Ahn... Eu estiver nas outras fases... Porque... Novamente... Ahn... Pelo que eu ouvi dizer... Somente oito fases nisso aqui... Então as fases vão ser... Ahn... Sem dúvida alguma... Ahn... Então as fases vão ser mais... Big... 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 Yeah... Os... As tirolesas ali... Não estão funcionando... O tempo inteiro... O que... Ok... Ahn... Yeah... Eu acho que... Quando eles tinham dito... Oh... 60 quadros por segundo... Por favor... Trave o jogo em 60 quadros por segundo... Eles estavam fazendo referência especificamente... As tirolesas... Tipo... Quando eu imaginei que algumas coisas não iam funcionar... Eu... Não tinha ideia... Exatamente do que... Aquilo estava fazendo referência... Mas agora eu tenho noção... A propósito... Acabei de perceber que tipo... Você só consegue... Ahn... 100 pontos com cada inimigo que você destrói... Então... É anéis... Mais importantes do que destruir inimigos... Que os inimigos não são nada mais... E honestamente... Eu acho que algo que deveria ter sido removido... Aqui nesse jogo... Será simplesmente... Ahn... A abundância... Yes... A abundância de tipo... Inimigos que só ficam... Parados no meio do seu caminho... Porque... E é isso... É idiota... E estúpido... Ter simplesmente inimigos... Parados... No meio do seu caminho... Daquele jeito... Eu queria aqueles 10 anéis... Mas... Quer saber... Tanto faz... Ok... Salte enquanto você está fazendo boost... Para... Ahn... Chegar onde você quer... Novamente... Não sei se é uma boa ideia... Utilizar o Stomp ali... Ou não... Para seguir em frente... Eu só estou repleto de dúvidas... Ou tinha esquecido... Tipo... Quando você... Faz boost em rampas... Isso... Te lança numa curva completamente diferente... Da que você tomaria... Permitindo que você... Tipo... Basicamente... Funciona da mesma maneira... Que Sonic Colors... Que eu tinha esquecido... Que... Funcionava dessa maneira... Ok... Quando... Meu... Que... Oh... Funcionou... Olha só... Um milagre aconteceu... O que é que... O que é que... Houve com aquela travadinha... Não sei... Depois eu vou... Rejogar isso aqui... Só observando... O MSI After Banner... Oh... Quer saber... Para falar a verdade... Modos costumam... Ahn... Causar... Aumento... Desequilibrado... No... Nos requisitos de jogos... Então... Isso não faz sentido... Tipo... Todo mundo... Ahn... Já ouviu falar... Pelo menos... Em algum momento... Um caso de... Sei lá... Oh... Eu instalei... Ahn... Metade dos mods... Que existem... Para Morrowind... Agora... Minha... Quatro mil e noventa... Não é capaz... De rodar mais o jogo... Ups... Well... Parece que é o final do caminho... Porque... Sim... Modos naturalmente... São menos eficazes... Etc... Não sei se o jogo... Tá tipo... Explodindo... Ahn... Isso não foi o Rank S... Meu... Isso é exigente... Eu preciso de mais anéis... Well... Parece que é o final do caminho... Vamos descobrir o que realmente vai acontecer... Oh... Isso foi a minha pontuação... Não a quantidade de anéis... Ahn... Ok... Ir mais rápido... Ahn... Ir mais rápido... Tem... Um aumento... Significativo ali... Ahn... Eu não sei... Isso aqui tá simplesmente... Difícil de conseguir esse Rank S... O que honestamente... Algo bom... Aqui... Comparado... Ahn... Ao tipo de problemas que eu tive antes... É certo que... É claro... Conseguir Rank S... Acaba exigindo... Bem mais esforço... Aqui... Comparado... Ahn... Outros Rank S... Tradicionalmente... Oh... Sério? Tradicionalmente... Porque... Yes... Com costas sendo mais longas... Isso... Acaba atrapalhando mais... É... Não sei se eu deveria... Tipo... Preocupar mais... Ir rápido... Ou simplesmente... Conseguir mais anéis... Ou coisa parecida... Porque tipo... Parece meio equivalente... Os bônus que eu vou conseguir ali... Então... O que é mais importante... Gastar alguns segundos... Pegando alguns anéis... Me certificando... Que eu estou no meio... De... Um monte de anéis... Igual aqui... Por exemplo... Ou simplesmente... Ir rápido... Será que eu devo ignorar inimigos? Ou... Será que... Eu devo pegar o caminho ali... Porque tipo... Os anéis arco-íris ali... Eles... Não te dão pontos... Enquanto que anéis... Te dão pontos... Ah... Eles dão 100 pontos... O que honestamente... É... Realmente fraco... Mas... Ah... Saco... Saltei ali por cima... Tipo... Eu não tenho noção... De quantos pontos... Eu perdi ali... Esse tipo de coisa... Mas... É... Acho que... Tipo... Aqui... Melhor... Subir por ali... Eu não sei... Mas... É... Uma coisa que eu estou percebendo aqui... Tipo... Se aquilo foi melhor... Do que o Steam fazendo... Então o jogo está... Incentivando... Que você pule... Propositalmente... A automação... Meio que... Quebrando um pouco... O level design... De propósito... O que... Quer saber? Eu tremendamente aprovo... Se for esse o caso... Mas... Ah... Yes... Maravilha... Ok... Eu sei que eu disse maravilha ali... Mas... Novamente... Eu não sei se esse caminho... É mais rápido... De uma maneira... Significativa... Se vale a pena eu ir por aqui... Ou se é melhor eu pegar um... Dizio... Ah... Por onde... Oh... Bom... Ali eu perdi minha oportunidade... Por outro dizio... Eu não sei... Oh... Qual é? Não... Oh... Isso foi uma tentativa que acho que... Resultaria no Rank S... Dependendo... Se eu terminasse isso bem... Ok... Ah... 380... Só 380... Ok... 224... Qual foi o meu melhor tempo antes? Eu não sei... Oh... Bônus... Foi... Quase suficiente... Ah... Ok... Tenho que cortar mais tempo ainda... Meu... Tenho que identificar... Quais são as armadilhas de passividade que eu tenho que pular aqui... O que... Definitivamente não é algo simples... Tipo... Isso aqui tá exigindo... Que eu faça... Coisas que... Eu nunca realmente tive que fazer antes em Sonic... Isso é bem perto... Green Hill, huh? Isso é bem perto... Provavelmente eu posso fazer um detour por aqui... Um... Isso... Um... 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 Ah... Isso não é o que eu estava esperando. Deve saber o que aconteceu. Deve saber o que aconteceu. Deve saber o que aconteceu. Bem, parece que está o final da carreira. Deve saber o que aconteceu. 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 Isso aqui foi realmente divertido. Não imaginei que eu fosse gastar uma hora inteira. No primeiro estágio. Mas é, ok, ótimo, fantástico.